O tempo, o lateral Gustavo cruza e Alex Alves faz mais um. A bola ainda desvia no adversário, 2 a 0. Reação do Paraná, Reginaldo cruza e Ilan marca de cabeça, 2 a 1. Emerson faz boa jogada e chupa cruzado, é um empate do Paraná, 2 a 2. Giovani invade a área e é derrubado pelo zanheiro Milton Duarte, pênalti. Alex Alves bate e vira para o Cruzeiro, 3 a 2. Miller em bela jogada individual, aumenta para o Cruzeiro, 4 a 2. Giovani cruza da direita e Alex Alves marca mais um. O quarto dele no jogo e um vigésimo no brasileiro, astilheiro isolado. Resultado final, Cruzeiro 5, Paraná 2. O jogo foi no Mineirão, Alex Alves recebe na área, dribla o goleiro e faz.